Vem, vem, passa já Só há dolores e calamidade Se a esa vida te gusto pecar Al outro lado la vas apagar Vem, vem, passa já Só há dolores e calamidade Se a esa vida te gusto pecar Al outro lado la vas apagar Escúchame con mucha presión Si eres pecado no es que eres o perdón Quando me contara e me puse a reír Agora es o diabo comente mi memoria Noito invierno, gritos calor El fuego en tu cuerpo causa dolor Te sacan los ojos, uñas y dientes Te cocinan vivo grandes serpientes Em, em mais alá, son os velhos e calamidade Se não está em mimar temos com pecar, aonde não vamos aláhar . 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 E que se aflava saber, talento e aliança, todo o poder E antes dessa vida pides que te ver, a outro lado lo vas a perder E o mais allá, sobre o que o que o que a la vida E se aflava com sua vida, a outro lado lo vas a pagar E que se aflava com sua vida, a outro lado lo vas a perder M-A-L-D-I-L-A-C-I-L-O-N maldición M-A-L-D-I-L-A-C-I-L-A-I-O-N maldición Tchau, gente, muito obrigada, somos Cabo Carranza da Capa.